O que você disse da ultima vez? Eu não quero te machucar, só iria me atrapalhar Nossa, quanta consideração O dinheiro é pra quê, Herman? Me interessa Na verdade não, só tô querendo bater papo por educação Chega de falar Mas seria tão bacana se a gente tivesse uma conexão emocional Ah, eu esqueci, você não tem emoções Anda, Herman Pelo menos fala comigo pra isso ser interessante Pronto, vamos conversar Eu disse, chega de falar Beleza Sinceramente, Herman, por que você tá roubando de novo? Você sabe que a polícia tá te vigiando Tipo, todo mundo sabe que você é meio burro, mas eu não achei que fosse tão burro Você deve tá desesperado Ou seja, você não tá roubando só pra si mesmo Deve tá trabalhando com alguém Ou para alguém Pode me contar quem é agora Ou eu posso te socar até você contar depois Você decide Vai, vai, vai ? O que é isso? 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 É a coisa mais fofa que você já me disse Acho que agora eu tenho um tempo livre É, na verdade eu tava indo agora mesmo pro Centro Festa Pra perguntar pro Martin Lee sobre ela Martin Lee? Por quê? Ele estudou a história da arte Se alguém sabe alguma coisa sobre a origem da máscara É ele Tá quase amanhecer o senhor Lee vai estar aqui em um lanchinho seria ótimo O senhor Lee normalmente está no seu escritório agora? O senhor Lee normalmente está no seu escritório agora Esse idiota acha que eu vou morar com a minha filha Ué, isso seria ótimo Ela não chamou E nem vai Eu não vou sair daqui Você não sabe? Você não sabe Ninguém sabe Bom, eu não vou a lugar nenhum Prometo E nem vai explosões e um barrage de gunfire, que vem de dentro do bairro. Peter, como posso ajudar? Desculpa atrapalhar, Sr. Lee. A minha amiga Mary Jane é repórter. Está escrevendo uma matéria sobre arte importada e ela achou isso. Ela queria a opinião de um especialista e eu sei que você fez um curso. E é a primeira vez que vai servir para alguma coisa. Vamos ver o que é. Interessante. Onde ela achou? Não sei direito. O que é isso? A cópia de uma máscara de ópera chinesa. Não vejo uma há anos. Esse símbolo pode ser traduzido como demônio. Demônio? Meu pai lia histórias de terror com essa máscara e esse símbolo quando eu era novo. Eu morria de medo. Peter, escuta. Dê essa máscara. Pode estar ligada a gente perigosa. É melhor a Mary Jane fazer outra matéria. Você acha que vai dar problema? Ah, eu não sei. Por que arriscar? O símbolo dentro da máscara significa demônio. O Sr. Lee ficou realmente assustado. Eu nunca tinha visto ele assim. Ele inclusive disse para você esquecer essa história. Nem pensar. Acha que o Sr. Lee sabe mais do que está dizendo? Não, eu acho que ele só teve um flashback estranho ou sei lá. Eu sei que a infância dele foi bem traumática. É, pode ser. Demônios, é? Nome legal. Tá, eu tenho que começar a escrever. A gente se fala. Ah, isso deu tão certo quanto eu imaginava. Posso remendar esses sapatos? Ainda duram um tempo. Tem um tempo livre até o doutor precisar de mim no laboratório. Vamos fazer uns exercícios de Spidey pela cidade. Eugunto. É? E aí? ... Vamos lá. 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 agora. Vamos lá. 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 Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Vamos lá. 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 Vocês jogam tarde assim? Eu era caminhoneiro antes de perder a aluguel. A noite é tranquilo. Fica mais fácil que sair. Nem tão fácil do jeito que está jogando. Meu finado marido roncava. Eu nunca dormia. Que bom que você tem companhia. Melhor que nada, mais ou menos. Boa noite para vocês dois. As notícias reportaram ainda mais explosões e uma barragem de fogo de fogo vindo dentro do bairro, após o Spider-Man e o NYPD se mudaram, o que durou muito mais tempo do que a polícia esperava. Mas, uma vez que as coisas saíram... A parceria com restaurantes e mercados funciona muito bem. Qualquer alimento excedente vem para cá. Eu nunca me sentia segura no outro abrigo. Por que está aqui tão tarde? Ah, eu tive um probleminha com o meu apartamento. Ficou na rua, hein? Sei como é. Você está no lugar certo. Não precisa ter vergonha. Eu sei, é que... Ah, eu odeio tirar recursos de gente que precisa. Adivinha só. Agora, você precisa também. Tem razão. Valeu, Glória. Espero que o sofá da lei seja confortável. Nossa, como eu era pateta. Bom, todo mundo tem uma fase esquisita. Saudáveis. Saudáveis. Eu não posso aceitar. Pode sim. E vai. Eu te devolvo... Logo. Peça ajuda na próxima vez. Ah, você é tão parecido com o Ben. Deve engolir esse orgulho dos Parkers e aceitar que é humano. Como todos nós. Martin. Eu gostaria de informar que estou indo. Só queria avisar que vou sair da cidade. Você se encarrega. Pode contar comigo. Quanto tempo ficará fora? Eu não sei direito. Está tudo bem? É só um assunto pessoal que eu planejei há algum tempo. Mas, por favor, cuide bem daqui. Representa a minha melhor parte. Bom, então mãos à obra. Espero que o senhor lhe esteja bem. Tem certeza que não precisa desse dinheiro? Toda. Trabalhar aqui não deixa muito tempo para gastar dinheiro. E tudo bem por mim. Alô? Oi. Viu minha matéria? Eu vi. O Rob deve estar bem feliz agora. É. Meio que viralizou. Escuta só. O prefeito Osborne acabou de anunciar que vai condecorar o agente Davis hoje à tarde. Espera aí. O começo do Osborne não é à tarde? Ah. Entendi o que ele está fazendo. É. Todos já sacaram. Mas mesmo assim, é uma coisa legal para o agente Davis e a família dele. Vou cobrir o evento. Quer vir comigo? Claro. Vou sim. Te vejo lá. Então, vamos lá. É humilhante receber dinheiro da May. Eu devia ir para a cidade tentar pagar adiantado. Eu devia ir para o agente Davis hoje. Obrigado.